Sou um jogador de muita velocidade, habilidade, né? Sou um jogador que me entrega ao máximo em campo, se tiver que voltar, me marcar, ir na frente, fazer a jogada. Eu sempre resumo, né? Eu sou um jogador de muita entrega. Isso aí não vai faltar aqui. O João, a gente chegou a ver um gol seu no gauchão do ano passado contra o Inter, de bicicleta. Foi o teu primeiro gol de bicicleta? Você gosta desse estilo? É, eu sempre tive isso aí, né? Bola sobe, eu sempre arrisco isso, né? Eu fui abençoado naquela noite ali, acabei ajudando o Zequinha. Mas passou, né? Espero repetir gols, gols assim. Ou se não conseguir fazer um gol de meio de bicicleta, que eu possa fazer meio de bicicleta e sempre ajudar o clube a vitória.